Frederico é um dos muitos ouvintes que fazem aqui a seguinte pergunta. A Mônica voltou. Sinal de que vai ter Correio Deselegante? E aí? O que você vota, Mônica? Eu sempre voto a favor do Correio Deselegante. Você manda nesse horário. Se ela mandou, então é hora do... Correio Deselegante, na Band News FM. Ângela, a Carla me parece ser mascarada. Quer dizer, tuas caras. Eu sou geminiana. É um pouco isso, né? Não diria mascarada. Eu diria que é um... Uma oscilação de caras. Não diria de caras, mas de ânimo, de humor. Olha, é um negócio incontrolável. Desculpa, não queria ser. Não parei. Ah, Mônica, fofa. O Pedro. É festa do pijama da Sheila? Eu adoro esse pijama. É. Gente, você tá me superestimando. Achando que eu teria um pijama como esse, gente. Vou te mostrar meu lixinho. Não. Com qual eu durmo. É mesmo, né? Às vezes eu venho com blusa aqui também, Mônica. Os ouvintes falam. Ah, você é pijama. Um macacão, uma gracinha mesmo. É pijama. Falei, ó, meu filho. Vou te mostrar esse como é meu pijama. Obrigada. É um elogio. E o Miguel, Mônica, Mônica, tá fazendo cosplay de aeromoça da Varig. É verdade, ó. É. Não era azul. Mas elas são sempre muito arrumadinhas. Da Varig? É, faz tempo que elas não se arrumam. Coque e... Ai, Sheila. Tempo. Não. Coque. É. Não eram moças no geral. São chiques de magérrimas, né? Isso. São. São. São lindas em geral. A maioria. É. Mas eu acho que ele quis dizer aqui da Varig. Eu não sei. Ele sugeriu aqui que faz tempo. Você é do tempo da Varig, né, Mônica? Eu não sei. Tem que ser mais direto, né, Sheila? Senão a gente não entende a piada também. É verdade. É... Pronto. Pra gente começar leve? Ou tem mais? Não pode contra o Megali? Claro. A gente tem que reprisar? Não deve. Megali. Que ponte elas costas, pra ele não se defender. Tira seis anos de férias acumuladas ou está de licença premium? Desembargador, né? Desembargador Megali. Vamos ver na volta se vai ter biblioteca caindo, né? Isso. Fundo falso. Fundo falso caindo. Ô, Mônica, você viu essa história aí do Desembargador? Você conhece ele, não? Vi. Outro dia eu tava fazendo ponto a ponto, programa da Band News TV com o Lavareda, que é um dos maiores intelectuais do Brasil, né? E com aquela estante de livros real, né? Real. E aí amigos me escreveram e falaram, Mônica, você fica com essa florzinha aí chumbrega atrás? Bota uns livros. Imagina. Mas é melhor essa florzinha chumbrega do que uma biblioteca falsa. Pelo amor de Deus. E pior é que... Tem que ficar aqui em frente. Ó. Ah, gente, quer ver qualquer dia, hein, Mônica? Pra ver se... Mas é o lugar escuro da casa, então. Ah, vamos lá ver. Os títulos comunistas. Nossa! Olha que lindo, gente. Corre lá no YouTube. Tá bem longe pra ninguém ver os títulos. É. Ai, adorei, Mônica. A gente quer mais. Quer mais. Ela mostrou rapidinho ali a biblioteca de sua casa. Mas isso que aparece, então, aí ao seu fundo na imagem é de verdade, né? Então. Tá. Tudo de verdade. O meu sempre cartola que todo mundo ama ver, né? É, maravilhoso. É uma unanimidade. É. Mônica, é muito bom ter você de volta, viu? Um beijo, bom retorno, boa semana. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. E vamos lá, que esse ano vai ser forte. É isso aí, Mônica. Nossa, ela falou forte. Achei que era outra coisa. Beijo, Mônica. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.